Uma jornalista da esquerda que rasgou o Lula, o famoso barba e cabelo e bigode. Deixou o Lula destroçado porque o governo Lula, nada mais nada menos, e tem destruído o nosso Brasil. Então precisamos mostrar para você. Também vamos falar de uma... O Lula disse que não quer ir para o céu. Eu acho que nem se ele quisesse ir para o céu, ele conseguiria, né? Porque no céu, na própria Bíblia, diz que não tem lugar para bandido. É só o que a Bíblia diz, não fique com raiva de mim. Fique com raiva da Bíblia, tá? Eu sei que o pessoalzinho petista que fica entrando na live, deixa eles falarem sozinhos, porque essa semana tem a saidinha. E por causa da saidinha, esse bando de petista e bandido, eles vêm aqui na live e encheram o nosso saco. Vamos falar sobre isso também. Uma matéria que, obviamente, está dizendo que Lula está derretendo. Não precisa dizer. Nós estamos vendo, né? Vamos começar, por que não? Por que não? Com a jornalista, né? Essa matéria aqui é sensacional. Olha a jornalista rasgando o Lula. Isso aqui é uma jornalista de esquerda. Escuta só. O PT e Lula perderam as ruas, perderam as redes sociais e não estão sabendo como reagir. O presidente Lula fez uma aposta muito perigosa, que é de não descer do palanque e turbinar a polarização. Ele fala só para o cercadinho dele. Ele age do jeito que o cercadinho dele quer. E, para o Bolsonaro, isso foi muito bom, porque manteve ele na crista da onda, arrasta multidões onde esse homem vai. O Lula apostou nisso, mas deu um tiro na água. Porque existe uma diferença entre o cercadinho do Lula e o cercadinho do Bolsonaro, que é a pauta de costumes. A pauta de costumes do cercadinho do Bolsonaro é absolutamente majoritária. Absolutamente. É contra a droga, é bandido na cadeia, é contra o aborto, é pela redução da maioridade penal. Não estou dizendo que eu sou a favor de todas essas coisas, mas é inegável, tem pesquisa. São temáticas absolutamente majoritárias no Brasil. E o cercadinho do Lula é uma criptonita política. Onde encosta, ele detona e enfraquece. Por quê? Porque ele é absolutamente minoritário e, com a metodologia do identitarismo, com a metodologia woke, ele se tornou também reacionário, autoritário e com ímpetos de censura, que são coisas que não combinam com as próprias pautas que eles defendem. Eles jogaram no colo da direita a defesa da liberdade de expressão e de direitos fundamentais. Então, o Lula ficou com o minoritário do minoritário. Por quê? As pautas que o cercadinho defende, ninguém defende. O cercadinho dele é o pessoal do Todes, é o pessoal que quer ficar falando ai, genocida, acha engraçado, fica falando, ai, porque o genocida, ai, porque o inelegível. É uma minoria muito pequena que antes conseguia até atrair gente com essa coisa da defesa das liberdades, dos direitos humanos. Agora que eles abdicaram, eles ficaram na chuva, sem nada. E o Lula está cada vez mais apostando em falar só para eles para polarizar. Quanto mais o Lula polariza, mais o Bolsonaro cresce. A fora da pauta de costumes, tem uma coisa aqui. O Lula não foi eleito por lulista. O Lula não foi eleito pelo cercadinho. O Lula foi eleito pelo anti-bolsonarismo e pela coluna do meio. Que a galera que não é de um lado nem de outro, sabe que, enfim, que os políticos têm problemas e sempre em toda eleição procura. Quem que é o menos pior? Eu vou ficar. Teve muita gente que o menos pior era o Lula. Por quê? Por causa de um discurso de democracia, de frente ampla, de vou acabar com a polarização e vamos unir o Brasil. As pessoas podiam até desconfiar. Mas falaram, não, ele pelo menos está fazendo esse discurso, vou dar um voto de confiança. Estas pessoas estão se sentindo traídas agora. Estas pessoas votaram para não ter mais na presidência discursos polarizantes e grotescos. E o Lula faz o que todo dia? É só coisa grotesca e divisionista. Acontece que o Bolsonaro foi eleito para fazer isso mesmo. É isso que o público dele quer, é isso que o cercadinho dele quer. O Lula não. E tem aí mais um ponto. Mesmo o Bolsonaro tendo sido eleito para isso, existe uma exaustão quando essa forma de política é feita no poder executivo. No legislativo, o pessoal gosta muito do grotesco, do incendiário, do que fala palavrão, do que parece que não come de garfo e faca e não sabe usar um banheiro direito. O povo gosta disso. Mas no executivo, acaba tumultuando demais. Tumultua a vida das pessoas, nada chega a acordo, parece que nada anda, que é uma briga por dia e as pessoas só querem viver em paz. Se para o Bolsonaro, que foi eleito exatamente pelo comportamento aberrante, já pesou na imagem, vocês avaliem para o Lula, que foi eleito para fazer o oposto e prometendo o oposto, como é que esse comportamento de elogiar ditador, de criar divisionismo e de conseguir ser elogiado até pelo Hamas, como é que esse comportamento está pesando na popularidade do Lula. O PT perdeu as ruas e perdeu as redes sociais e parece ter perdido o rumo também de onde volta a mobilizar o pessoal. Caramba, meu amigo, olha, essa jornalista de esquerda, ela simplesmente rasgou. Eu queria fazer uma análise, mas eu nem preciso fazer. Ela foi tão clara em suas palavras. Cara, ela destruiu o Lula, exatamente. E ela falou mal do Bolsonaro também, como todo esquerdista, que até quando chega ao ponto de criticar o Lula, eles têm que também criticar o presidente Bolsonaro. Mas é inacreditável. Vamos pegar só algumas partezinhas aqui do que ela falou para a gente debater aqui. Vamos lá. Olha só. O presidente Lula fez uma aposta muito perigosa que é de não descer do palanque e turbinar a polarização. Ele fala só para o cercadinho dele. Ele age do jeito que o cercadinho dele quer. E para o Bolsonaro, isso foi muito bom porque manteve ele na crista da onda, arrasta multidões onde esse homem vai. Uau! Você viu como é que ela fala? Arrasta multidão onde esse homem vai. Esse homem! arrasta multidão! Ele ficou desesperado. Rapaz, é muito desespero. O Lula apostou nisso, mas deu um tiro na água. Tiro no pé. Porque existe uma diferença entre o cercadinho do Lula e o cercadinho do Bolsonaro. Olha que forte, pessoal. Olha isso. Que é a pauta de costumes. Sim. A pauta de costumes do cercadinho do Bolsonaro é absolutamente majoritária. Exato. Absolutamente. Diz, diz. É contra a droga, é bandido na cadeia, é contra o aborto, pela redução da maioridade penal. Não estou dizendo que eu sou a favor de todas essas coisas. Claro que não. Porque ela é de esquerda, ela não é a favor. Mas ela sabe que a nossa pauta é isso. O lugar de bandido é preso, nós somos contra o aborto, nós queremos menos impostos, nós queremos mais liberdade, nós queremos justiça, nós queremos um Brasil rico, um Brasil que funciona, nós não temos problemas com pessoas ricas, nós temos problemas com a pobreza, nós somos contra as drogas, as drogas destroem o povo. E o que o Lula é? É tudo o contrário. É pró-droga, pró-aborto, é pró-miséria. Ele quer o mais imposto, ele quer mais Brasil, ele quer mais Brasil, mais Brasília e menos Brasil. Ele quer isso, ele quer uma ditadura. Exatamente isso. Vamos lá. Pesquisa. São temáticas absolutamente majoritárias no Brasil. Claro. E o cercadinho... aquilo que nós queremos como conservadores é majoritário no Brasil. Concordo plenamente com ela. Vamos um pouquinho mais à frente. Vai lá. De direitos fundamentais. Então o Lula ficou com o minoritário do... Peraí. Ele se tornou também reacionário, autoritário... Autoritário, Lula! Com ímpetos de censura. Agora, peraí, peraí, peraí. O Lula não se tornou autoritário, ele não se tornou um ditador, ele não se... Não, ele sempre foi. É que vocês na mídia, vocês fizeram de tudo para enganar o povo brasileiro, como se Lula mudou e o amor venceu. Vocês são mentirosos, vagabundos, que agora vocês estão criticando aquele que vocês ajudaram colocar onde ele está. Agora vocês se arrependem, agora vocês sabem que enganaram o povo, o povo olha para vocês como responsável por essa traição, por essa desgraça, por essa tragédia que hoje é o Brasil e vocês estão querendo tirar a culpa, né? Tirar a culpa de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. São coisas que não combinam com as próprias pautas que eles defendem. Eles jogaram no colo da direita a defesa da liberdade de expressão e de direitos fundamentais. Ué, mas sempre foi na nossa mão a luta pela liberdade. Essas pautas sempre foram nossas. A esquerda mente, a esquerda inventa. Ela diz lutar por algo que nunca lutou, pelo amor de Deus. Então o Lula ficou com o minoritário do minoritário. Hum, ele ficou com o lixo do lixo. O Lula virou aquele... E agora só tem agora o BGE ao seu favor, a grande mídia sendo comprada querendo mentir o tempo todo para ver se carrega esse governo nas costas. Porque as pautas que o cercadinho defende, ninguém defende. Não. Ninguém defende. Ninguém quer a liberação do aborto, ninguém quer a liberação da droga, ninguém quer soltar bandido, ninguém quer a saídinha de bandido, ninguém quer isso. É só o Lula e a extrema esquerda. O cercadinho dele é o pessoal do Todes. Todes. É o pessoal que quer ficar falando ai, genocida. Pessoal, e aqui a gente já falou tudo e eu quero falar, porque ela falou que o pessoal do Todes ontem nós fizemos a nossa live e eu mostrei essa matéria aqui e eu quero que você preste atenção, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Preste atenção que eu vou te mostrar, eu mostrei ontem e quero mostrar para você de novo hoje porque eu vou mostrar uma outra coisa mais séria ainda. Olha isso. A esquerda, a extrema esquerda brasileira, eles colocaram essa mensagem, eles fizeram essa afronta ao povo cristão. Bandido bom é bandido morto. Uma foto com Jesus crucificado e os soldados romanos observando isso. Então falei para você que isso aqui é algo muito sério, é algo que a esquerda está apostando. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, isso aqui não é só uma crítica à religião, isso aqui é uma estratégia para minar, para destruir aquilo que é de mais importante no nosso Brasil, a nossa cultura, a nossa família. A maioria do povo brasileiro é cristão. E o que acontece? O que eles estão fazendo é querendo destruir o cristianismo. São essas palavras que são usadas assim que você pensa que é apenas uma crítica, apenas um meme, o trabalho ele é muito mais profundo, porque ele é feito numa época, talvez uma das épocas mais importantes para o cristão. Para que você entenda, olha só o que o Biden falou aqui nos Estados Unidos. Está preparado? Senta aí, porque você vai precisar sentar para ouvir essa aqui. Eu botei aqui em português. Olha isso aqui. Os críticos rasgam a proclamação de Biden de que o domingo de Páscoa é o dia da visibilidade dos transgêneros. O Biden ele deu parabéns, ele parabenizou o dia dos transgêneros. Transgêneros. O dia 31. O dia da Páscoa. O dia mais importante no calendário cristão. o Biden ele comemorou, ele pediu para celebrar o dia do transgênero. Para você entender que isso é um ataque ao cristianismo. Isso é um ataque àquele que crê. Então você vê que a esquerda brasileira atacou o cristianismo. A esquerda americana atacou o cristianismo. Então você entende entende que é método. Não é uma simples crítica, não é uma simples fala, mas é método de você fazer cada vez mais isso e cada vez mais que você fizer isso as pessoas irão sair. Como destruição da família, a cultura da família. É isso que eles querem. Pouco a pouco fazendo essa separação. Então isso é muito sério e você precisa prestar atenção nisso. Vamos terminar ali na... Ela falou... Porque o genocida, porque o inelegível. É uma minoria muito pequena que antes conseguia até atrair gente com essa coisa da defesa das liberdades, dos direitos humanos. Agora que eles abdicaram, eles ficaram na chuva sem nada e o Lula está cada vez mais apostando em falar só para eles para polarizar. O Lula só fala para sua bolha. Ninguém mais acredita no Lula. Por isso que o seu número está derretendo. Vamos lá. Olha só isso aqui. ...polarização e vamos unir o Brasil. As pessoas podiam até desconfiar, mas falaram, não, ele pelo menos está fazendo esse discurso e vou dar um voto de confiança. Estas pessoas estão se sentindo traídas agora. Essas pessoas estão se sentindo traídas por vocês da mídia. Vocês mentiram para o povo. Vocês, cara de pau. Alguém tem óleo de peroba? Manda um óleo numa caixa, uma lata daquela de 20 para a cara dela meter óleo de peroba nessa cara porque o pessoal está desesperado com vocês. Vocês mentiram para o povo brasileiro de que Lula era paz e amor, de que Lula era mudar tudo. vocês fizeram isso. Pelo amor de Deus, é uma coisa assim de outro mundo, cara. Continua aí, vai, arrependida. Ela que está arrependida de ter enganado o povo. As pessoas votaram para não ter mais na presidência discursos polarizantes e grotescos. E o Lula faz o que todo dia? É só coisa grotesca. É nesse momento que a PTzana fica muito pé na vida. Oh, meu Deus. Eu sou... É o escroto. Nós tínhamos o presidente que eles tinham raivinha, nojinho estético. Agora nós temos o cachaceiro escrotérrimo que nós temos hoje. Meu Deus do céu. Vai lá. E divisionista. Ah, divisionista. Acontece que o Bolsonaro foi eleito para fazer isso mesmo. É isso que o público dele quer. É isso que o recadinho dele quer. O Lula não. E tem aí mais um ponto. Mesmo o Bolsonaro tendo sido eleito para isso, existe uma exaustão quando essa forma de política é feita no poder executivo. Come de garfo e faca e não sabe usar um banho entre as pessoas. Nada chega a acordo. Parece que nada anda. Quer uma briga por dia e as pessoas só querem viver em paz. Se para o Bolsonaro que foi eleito exatamente pelo comportamento aberrante já pesou na imagem, vocês avaliem para o Lula que foi eleito para fazer o oposto e prometendo o oposto. Cara, queríamos nós se o Lula estivesse fazendo o mesmo que o Bolsonaro. A realidade é que a grande mídia mentiu o tempo todo dizendo que Lula ia ser bonzinho, que Lula era democracia, carta da democracia, o Lula amou e agora o Lula está rasgando. O Lula é aquele cachaceiro que a gente sempre soube que era. O Lula não surpreendeu nenhum de nós aqui no nosso canal. Todos nós sabíamos quem era o Lula, tá? Vamos lá. Galera, não esqueça, quem pode ajudar a gente sempre ajuda aí com o seu superchat, com o seu pix, com o cara, monetiza o nosso trabalho. Se você acha que esse trabalho está agregando com a direita brasileira, com o nosso conservadorismo, monetiza o nosso trabalho. Vamos lá. como é que esse comportamento de elogiar ditador, de criar divisionismo e de... Olha, de elogiar ditador. Olha, obrigado a todo mundo, está dando superchat, obrigado, pessoal. Consegui ser elogiado até pelo Hamas. Ai, meu Deus, conseguiu ser elogiado até pelo Hamas. como é que esse comportamento está pesando na popularidade do Lula. O PT perdeu as ruas e perdeu as redes sociais e parece ter perdido o rumo também de onde volta a mobilizar o pessoal. Ih, meu Deus do céu. Aí, essa aqui é engraçada. Olha só, vamos falar do Lula agora que a gente falou que a esquerda está atacando os evangélicos, está atacando os cristãos. Olha só isso aqui se não é interessante. Vamos lá. para Deus todo dia. Eu não quero ir para o céu. Eu quero ficar aqui na terra. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem calumniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Primeiro é Coríntios 6.10. O que foi? Estou na Bíblia. Algum problema? O Lula não precisa se preocupar com isso. O Lula disse que não quer ir para o céu, Lula. Lula, não se preocupe com isso, Lula. Não se preocupa, porque a Bíblia diz que bandido, vagabundo, igual a você, não vai para o céu, cara. Não se preocupa. Isso não é um problema. O problema, cara, é que o capeta não quer competição. O problema é que o capeta, ele não quer competição. E você vai roubar mais que ele. O capeta está assim. Quando esse desgraçado de nove dedos vier para cá para o inferno, ele vai ferrar com a minha vida. Vai ser a competição. Quem vai ser o capeta maior? O capeta ou o Lula? Lula, para o céu, você não vai não, meu filho. A Bíblia diz que vagabundo, igual você, no céu não entra. Ai, meu Deus do céu, cara, isso é bom demais. Ai, 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 ai. Ai, a Pepezada está com muita raiva. Deus abençoe vocês, Pepezada. Deus abençoe vocês. Olha só, pessoal. Pessoal, hoje a gente não vai ler comentário de ninguém, hein, pessoal? Porque a gente está fazendo aqui esse vídeo. Mas vamos lá. Alta no preço dos alimentos, liga alerta no Panalto. O alerta está ligado. O pessoal, eu estou falando para você, o negócio está ruim, hein? Olha, preocupado com popularidade, presidente Lula cobra de auxiliares medidas para antever a quebra de safra e evitar impacto inflacionário. Evitar? Já começou, meu filho. Não tem como evitar, não. Já começou. O negócio só está feio. O negócio está feio. O povo está ficando de saco cheio de você já, Lula. Tuas mentiras não estão colando mais, não. A alta dos preços dos alimentos no começo dos 24 levou o presidente Lula a cobrar auxiliares medidas preventivas. Cresceu a preocupação depois de que pesquisas mostram queda na avaliação do petista. A inflação sob controle é vital para qualquer governo manter sua popularidade equilibrada. A elevação dos preços dos alimentos mexe diretamente com a percepção da população. Mais pobre que tem o governo no Planalto tem ciência disso. O problema é que a Mira Leitão falou que a inflação não afeta o pobre. Mulherzinha. A Leitoa, rapaz. A Leitoa disse que a inflação não afeta o pobre. Cara, eu sei que eu não tinha que estar chorando aqui. Não era para estar rindo, não era para estar chorando. Mas como é que a gente consegue ouvir uma pessoa que se diz jornalista dos maiores meios de comunicação do mundo me falaram uma merda desse tamanho? Que a inflação não afeta a pobre, não. Caraca, mano. Pelo amor de Deus. Alguém dá um prêmio Nobel para essa mulher. O prêmio Nobel da ignorância. Alguém dá o prêmio Nobel da ignorância para essa mulher. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos terminar aqui. Vamos lá. Eis o que está no estudo. Plano safra, medidas de crédito para aliviar a situação de produtores. Olha só, uma porrada de plano, né? Os preços em geral estão cedendo. Por isso, os alimentos sozinhos não devem pressionar a inflação no curto prazo. Blá, 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 blá. Pessoal, vai no comentário, bota o preço aí do arroz, preço do feijão, qual é que estão as coisas aí na sua casa, porque realmente o negócio está pegando fogo, né? Está ruim demais. Mas é aquela coisa, está ruim demais, mas é melhor assim. Está tudo pior, mas é melhor assim. Aí, chegando aqui no nosso ponto principal da live, eu mostrei para vocês ontem esse vídeo aqui que é do Silas Malafaia, né? O Silas Malafaia fez um vídeo que está bombando em tudo quanto é lugar. Ele fez esse vídeo mais ou menos uns três dias atrás. E ontem à tarde ele fez um vídeo resposta. Então vamos ver aqui o vídeo mais uma vez para quem não viu ainda. Estava engasgado e gostaria de dizer. o senhor em algum momento sentiu medo de sair de lá preso ou no outro dia receber a Polícia Federal? Deixa eu falar uma coisa para você para você entender aqui. Eu vou usar um extremo para vocês. Quem é que gosta do pastor Silas Malafaia? Bota eu. Quem gosta do pastor coloca eu aí. Agora, pessoal, eu queria mostrar para você antes da gente terminar aqui a Páscoa, né? A Páscoa das crianças. Nós fizemos uma vaquinha, nós juntamos. Nosso canal é um canal pequeno, mas a gente tenta ajudar o máximo que a gente pode crianças pobres no Brasil. A gente tenta ajudar no Natal e a gente tenta ajudar na Páscoa. E nós conseguimos ajudar mais ou menos umas 100 famílias. Aqui tem um vídeo curtinho de coisas que a gente fez. Olha só. aqui direto da festa de Páscoa da ONG, onde a gente está dando sexta base. Vamos distribuir ovinhos também a partir das duas que vai vir o coelhinho aqui para entregar. as crianças. As crianças. Páscoa, pai! Passa, louco! Passa correndo! Ai, louco, está louco! Aqui as pinturas, as tatuagens, pintar o cabelo. Aqui o sorvete. A sua minha vontade. pula-pula. Ali é mais para os adultos, que é média pressão. Temos os sucos, algodão doce, pirulipa. Temos também os hot dogs, pipoca. Tudo à vontade. E a partir das duas vai ter a entrega dos ovinhos de Páscoa. E aí, né, a gente também conseguiu algumas fotos, né, das crianças lá, festejando. Como você pode ver aí algumas fotos das crianças festejando, né? Coisas que... Graças a você, tá? Você que colabora com o canal. Já falei para vocês, vocês que são membros do canal, todo o dinheiro que você doa com a sua membrosia, 100%, a gente pega esse dinheiro e nós jogamos, doamos para os mais pobres no Brasil, para ajudar crianças no Brasil, no Natal e agora também na Páscoa. Tá aí as crianças fazendo a parte, pintando o rosto, entendeu? É um pouquinho que a gente pode fazer. Imagina, o nosso canal é tão pequeno e a gente faz isso. Um dia seremos grande, aí a gente vai fazer coisa grande, entendeu? É isso aí. A nossa intenção é sempre fazer esse tipo de coisa, é tentar ajudar o maior número de pessoas possível, entendeu? É ajudar criança, né? Ajudar criança. Essa é a visão. Parece que tem um outro vídeo aqui, deixa eu ver se eu encontro ele. Tem mais um vídeo aqui, deixa eu ver se eu encontro ele para mostrar para você. Pera aí. Eu acho que é esse aqui. Então, eu sou aqui graças a você, tá, pessoal? Graças a cada um de vocês que dar aí o seu superchat, você que é membro do canal, você que, entendeu? Fala do seu amigo do canal, isso aí é importante. Aqui, esse aqui, olha aqui, mais um vídeo de mostrar para você, ó. A filha das crianças chegando, o pessoal chegando. É isso aí. Então, Deus abençoe a todos vocês, galera. Vou ver se eu vejo, a gente volta. Se eu chegar cedo hoje à noite, hoje é um dia muito ocupado, hoje eu tenho muita coisa para fazer, mas se eu chegar cedo hoje à noite, a gente vem e eu vou tentar responder todas as suas perguntas. a gente pode até fazer uma live de bate-papo com mais tempo, tentar fazer isso aqui, explanar mais sobre tudo isso, tá bom? Então, Deus abençoe todo mundo aí, todos vocês, que coisas boas aconteçam na sua vida. Nós temos aí, o que, menos de três anos para salvar o Brasil e vamos que vamos. Deus abençoe a todos, vejo vocês na próxima. Talvez hoje à noite, não vou prometer, porque depende de que hora que eu possa sair, né? Mas se eu sair cedo hoje, certamente teremos live hoje à noite. Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Vejo vocês, peraí, deixa eu tirar isso aqui para a gente terminar aqui. Pronto. Então tá bom, Deus abençoe a todos, esteja um dia maravilhoso, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Obrigado pelo superchat, obrigado pelo compartilhar, obrigado pelo seu joinha, te vejo hoje à noite.